Meus amores, tudo bom? E hoje o tema do vídeo é uma diquinha, é dicas para as tentantes. Como eu tô fazendo vídeo diário de gravidez, eu tenho algumas leitoras que deixam sempre alguns comentários abaixo do vídeo e algumas delas dizem que são tentantes. E eu tenho também o meu perfil no Instagram e vira e mexe sempre alguma tentante começa a me seguir Eu acho que segue pra ver porque vê que eu tô gravidinha e aí pra se inspirar e já pra ir vendo como é que é e tal E hoje eu queria deixar uma dica aqui, hoje eu queria fazer um vídeo especial para as tentantes Eu vou ser bem sincera, eu não vou mentir, eu nunca vi nenhum vídeo de tentante, tá? Não sei, eu vou até procurar ver e tal, porque eu quero fazer um post no blog bem explicadinho Eu quero fazer um post bem bacana, bem completo mesmo, dando essas dicas para as tentantes Mas como eu conheço também uma moça, na verdade eu conheci ela há pouquíssimo tempo E ela tá doida pra engravidar também E ela me falou algumas coisas assim que, na minha opinião, ela tava fazendo errado, gente Claro que eu não sou médica, quem sou eu pra vir aqui e falar que você tá fazendo errado Que assim é certo, que assim é errado Então eu vou dar as dicas que eu fiz comigo e que deu certo, entendeu? Assim, foi super rápido E eu espero que essas dicas, que o que eu falo aqui, que eu fiz comigo Eu espero que dê certo pra você Porque eu penso assim, gente, se deu certo pra mim, vai dar certo com mais alguém Então seria muito bacana eu passar essa dica frente Eu dar essas dicas e com certeza vai ajudar alguém Então esse é o tema do vídeo hoje e eu espero que vocês tenham gostado Bom, esse vai ser um vídeo rápido Mas eu sei que as dicas que eu vou passar aqui Eu tenho certeza que vai ajudar Pode ajudar você, pode ajudar alguém que você conhece Enfim Então eu separei, gente, por tópicos, tá? Eu coloquei quatro tópicos Assim, na verdade, eu coloquei quatro assuntos que eu acho que uma tentante não pode deixar passar A primeira dica é Quando você pensar em engravidar, vá primeiramente no G.O. Então, gente, assim, eu já, esse ano eu faço 11 anos de casada com meu marido Então a gente tem 10 anos juntos E eu vim engravidar depois de 10 anos Não por dificuldade de engravidar, não É porque eu realmente não queria engravidar E eu tomo anticoncepcional, gente, desde os meus 14 anos de idade Eu vou explicar por quê Quando eu tinha 12 anos 13 anos Eu comecei a sentir muita, 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 muita cólica Muita cólica mesmo, gente Eu sentia cólicas absurdas 13 não, gente, eu tava na quarta série De 12 pra 13 anos De 11 pra 12, 13 anos Ai, gente, eu sou péssima com números Enfim Eu era bem novinha e foi bem antes dos 14 anos Eu sofria com cólicas terríveis Eu ia pra escola e meu pai tinha que ir me buscar na escola Pra me levar no postinho médico Pra eu tomar buscopan na veia Porque eu tinha cólicas absurdas E eu não menstruava ainda, gente A minha menstruação desceu quando eu tinha 15 anos Mas eu tomo anticoncepcional desde os 14 anos Muitas idas a ginecologistas e tal E eu não conseguia descobrir Nenhuma ginecologista conseguia descobrir O motivo dessas minhas cólicas, gente E não era normal Porque como que uma criança Porque eu era criança Sente cólicas Sendo que o corpo ainda não menstrua, né Então não tem todo aquele processo de menstruação De todo mês e tal Que a gente dizia assim, enfim Quando eu tava com 14 anos Eu descobri que eu tinha mioma Uma ginecologista Uma das várias que eu passei Descobriu que eu tinha mioma E falou que o tratamento era feito Seria feito com anticoncepcional Então eu comecei a tomar anticoncepcional Aos 14 anos Bom, comecei a tomar anticoncepcional Tudo bem Ela falou que não teria problema algum Eu comecei a tomar antes de menstruar Isso não interferia em nada Que era mesmo pra tratar o mioma E aí o que que aconteceu, gente? Com 15 anos a minha menstruação desceu Normal, era um fluxo normal Eu continuei sentindo muitas Muitas, muita, muita, gente Muita cólica um dia antes de eu menstruar Sempre foi muito ruim pra mim Muito, muito mesmo Eu sempre senti muita cólica E aí eu continuei tomando anticoncepcional Agora eu não consigo me lembrar Com quantos anos eu descobri que eu já tava curada Que o mioma sumiu Eu não me lembro mesmo, gente Não me perdoem, mas eu não lembro Mas assim, passou alguns anos Eu tomando anticoncepcional A minha menstruação desceu E quando eu descobri Que o mioma tinha sumido Eu parei de tomar Falei, agora não precisa mais tomar anticoncepcional Porque muita gente fala que engorde Mas eu sempre fui magra Eu era um palito Parecia o livro é palito Eu era magricela mesmo Pesava, eu tinha um metro e sessenta E pesava quarenta quilos Quarenta e dois quilos Era muito magra E, então, o que aconteceu, gente? Eu fiquei um certo tempo Sem tomar Sem tomar a pílula E pra mim foi muito ruim Porque a minha menstruação desregulou Minha menstruação nunca foi Nunca era Nunca havia sido uma menstruação reguladinha Quando eu parei de tomar Depois que eu parei de tomar Anticoncepcional E, então, depois Eu também não me lembro Com quantos anos Eu voltei a tomar a pílula novamente Só pra regular Com 18 anos Eu tive a minha primeira relação sexual Então eu perdi minha virgindade Com 18 anos E, aí, sim Foi o que eu falei Agora, sim, eu também Tenho que tomar anticoncepcional, gente Não posso deixar de, né? E, aí, eu continuei tomando a pílula Que era pra Porque eu já tinha perdido a virgindade Então eu já era uma pessoa Com uma vida sexual ativa E pra Regular a minha menstruação Porque a minha menstruação Sempre foi muito desregulada E, aí, o que que aconteceu? Eu conheci o meu marido Com 20 anos Eu tinha 20 anos Eu conheci o meu marido De 20 pra 21 E a gente namorou Pouquíssimo tempo A gente namorou 3 meses Eu já fui morar junto Então eu continuei tomando Anticoncepcional Porque eu não queria engravidar E esse ano Ano passado, aliás Em 2014 Eu tava com 30 anos Eu decidi que queria engravidar Que tava na hora Porque eu já tava com 30 anos E porque eu achei que ia demorar Então por isso que eu também Parei, assim, de uma hora pra outra Porque eu achei que ia demorar Pra eu engravidar E, aí, o que que aconteceu? Quando foi em julho Julho foi em agosto Eu decidi Sentei com o meu marido E falei, ó Rodrigo, eu não quero Mais tomar a pílula Vamos tentar engravidar E tal O que que você acha? E, aí, a gente entrou no acordo E falou, tá É a hora, então vamos E, aí, a primeira coisa que eu fiz, gente A primeira coisa que eu fiz Foi ir no meu G.O No meu ginecologista E, graças a Deus O meu ginecologista também é obstetra Então, eu fui no meu ginecologista Conversei com ele Falei que eu queria engravidar Que eu achava que já tava na hora Ele me perguntou se eu tinha certeza Tenho certeza dessa sua decisão Tenho certeza dessa minha decisão E, aí, ele me falou Então, pode parar a pílula A partir de hoje, né Num dia eu tinha tomado Pode parar a pílula E você vai começar a tomar o ácido fólico A partir de amanhã Compre o ácido fólico Que é um comprimidinho E... E você vai ficar três meses Tendo relação só com camisinha Isso ficou bem claro Eu não podia engravidar Antes de três meses De jeito nenhum Então, eu tive que ficar Durante três meses Usando camisinha E eu não sei porquê, gente Mas, assim Eu nem tive curiosidade de falar Mas, se o médico me falou Tinha algum motivo Tinha algum porquê E eu obedeci Fiz tudo direitinho No outro dia Eu comecei a tomar o ácido fólico Parei o comprimido Comecei a tomar o ácido fólico E... Comecei a ter relação com camisinha Normal, tudo normal Achei que a minha menstruação Quando eu parasse de tomar a pílula Achei que ela ia desregular Que ia vir bagunçada Nada, gente Nada disso Não te... Pelo contrário As minhas cólicas até diminuíram um pouco Porque... Ah, um detalhe Eu fiquei quase três anos Tomando pílula sem parar Assim, direto Não menstruava Porque menstruar pra mim Sempre foi muito ruim Eu tinha muita cólica Eu tinha muita dor nas costas Bagunçava meu intestino Eu ficava muito inchada Então... É... Eu decidi Não... Não... Não parar de tomar Não deixar de tomar a pílula, né? Não menstruar Eu decidi não menstruar Claro, antes eu fui no meu médico No meu mesmo médico Conversei com ele e falou que não tinha problema algum Que eu podia fazer isso Então eu achei que a minha menstruação ia bagunçar Ia desregular E não foi isso que aconteceu Ela veio bem certinha Depois eu vou falar pra vocês como eu me organizava com relação aos dias Ela veio bem certinha, bem reguladinha E... E foi muito... Foi assim... Foi até... Não sentia cólica Não sentia dor nas costas Não tive inchaço Quando eu... Depois que eu parei de tomar a pílula Enfim Então foi muito bom E aí, gente É... Quando deu... Quando foi em dezembro Eu falei, ó Eu acho que já deu os três meses Porque eu não aguentava mais usar camisinha Eu falei, ó Eu acho que já deu os três meses Eu vou no médico Falei pro meu esposo Eu acho que eu vou no médico Pra ver se já deu... Se já pode parar a camisinha Se já deu os três meses Fui no meu médico Já tinha andado os três meses Ele falou, tem certeza? Tenho Aí ele me falou, então Pode parar de usar camisinha Gente Naquele mesmo dia que eu fui no médico Eu tive relação com meu marido Eu fiquei grávida, gente O Wesley foi feito naquele dia Eu tenho certeza Naquele dia Ele foi feito Porque isso foi em dezembro No mês seguinte Em janeiro A minha menstruação Era pra descer no dia 11 E não desceu, tá? Então, assim Foi muito rápido Mas eu tenho certeza, gente Que eu engravidei muito rápido Porque eu fiz certinho O que o meu Geo falou Para de tomar pílula Entra com ácido fólico E só usa camisinha Eu, gente Eu acho que Era ali pra fortalecer o útero Pra limpar Eu acho que Tudo Tudo isso Englobou tudo isso, né? Eu não tenho certeza Eu vou dar uma pesquisada Vou até perguntar pra ele Quando eu for no próximo pré-natal Ai, gente O Wesley tá mexendo aqui Eu tô conversando com vocês Ele tá mexendo Então eu vou conversar com ele direitinho E pra ver se é isso mesmo Ou vou pesquisar Enfim Mas essa é a primeira dica que eu te dou Vá no seu Geo Se você não tem um Se você não vai com frequência Procura um bom ginecologista Obstetra Já vai conversando com ele Fala como é que foi Assim Como é o teu ciclo e tal Se você tem algum tipo de cólica Algum tipo de problema Enfim Se a tua menstruação é regulada Se ela é desregulada Fala tudo pro teu médico Porque antes de você engravidar Você tem que O teu corpo tem que tá bem Pra você engravidar Você tem que tá saudável Você tem que tá bem Por isso que muita gente diz Gravidez não é doença Porque a mulher só engravida Quando ela tá saudável Tá? Então essa é a minha primeira dica Falei que o vídeo ia ficar curto Vai nada, gente Vai ficar enorme Mas é por um bom propósito A segunda dica, gente Comece uma alimentação saudável Tá pensando em engravidar É... Por mais que você ache Que vai demorar Não, acho que vai demorar um ano Porque eu achei Que ia demorar um ano Dois anos Eu achei Porque muita gente falava Que quem tomava Anticoncepcional há muito tempo Tinha muita dificuldade Pra engravidar Eu não tive nenhuma Graças a Deus Então Isso é mito Estou eu aqui O exemplo Em pessoa Para desmistificar isso Tá? Mito E... Então comece uma alimentação saudável Porque você tem que estar saudável Pro seu corpo Poder É... Fazer um outro corpo Produzir E gerar ali um outro corpo Dentro dele Tá? Então essa é a minha segunda dica Comece uma alimentação saudável Se alimente bem Não é deixar de comer O que você gosta de comer Tipo Eu adoro comer besteira Adoro comer pizza Pastel Coxinha Eu sou viciada em coxinha McDonald's Burger King Eu amo Eu amo 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 Esse junk food Eu adoro Só que Procura se alimentar melhor também Passa a comer verduras Legumes Frutas Tá? Então Começa a ter uma alimentação saudável E a beber bastante água Terceira dica Eu sei que é difícil Eu sei Eu sei, gente Eu sei Não digo por mim Porque eu não fiquei nada Mas eu sei que é difícil Uma mulher que é tentante Que já tá aí tentando há muitos anos Ou há alguns meses Não fique ansiosa, gente Não fique ansiosa Se distraia Lê um livro Vá ao cinema Procure uma válvula de escape Pra você não ficar ansiosa Mulher não Não fique ansiosa Tudo tem o tempo certo pra acontecer Deus sabe de todas as coisas Entrega nas mãos de Deus Faça a tua parte E ele vai te ajudar Tá? Então não fique ansiosa Gente, ansiedade Só gera estresse Só gera doença Só gera maluquice na nossa cabeça Tá? Não fique ansiosa Eu sei que é difícil Mas procure não ficar ansiosa Tá? E a quarta e a última dica Pra você que é tentante Gente Eu adorei esse aplicativo Eu gostava muito de um aplicativo Que falava os dias Certinho na minha menstruação Então ele é assim Ele começava assim Na primeira vez que eu Baixei ele no meu celular E aí eu menstruei pela primeira vez Ele perguntou Qual havia sido a data Da minha última menstruação Aí eu coloquei Qual foi a data Da minha última menstruação E ele já me deu A data da próxima menstruação Tá? E... Então ele me deu a data Da próxima menstruação E aí eu... O aplicativo Quando eu decidi Que queria engravidar E que eu fiquei três meses Menstruando, né? Porque eu fiquei três meses Usando camisinha Então... Eu baixei esse aplicativo Ele é muito bom Aí eu coloquei Como eu não tinha a data Da última menstruação Porque eu havia menstruado Há anos atrás Eu falei Eu vou menstruar Quando eu menstruar Eu coloco a data Da minha última menstruação E aí ele vai, né? Processar Então eu menstruei Vieram quatro dias Antes vinham cinco, né? Depois que eu voltei a menstruar Vieram quatro dias O fluxo normal, gente Tudo normal E aí eu coloquei a data Da minha última menstruação E ele já me somou Quando seria a data Da próxima menstruação Quando seria o início E o término Da próxima menstruação E uma coisa muito legal Gente, ele No aplicativo também Ali no calendário Do aplicativo Ele me mostrava os dias Que eu estava fértil E que eu estava ovulando Tá? Então eu achei isso Muito interessante Achei muito legal E, gente Se considera esse piti latindo Também, cachorrinha Tem um carro buzilando Aí na frente Mas eu sei que não é aqui Mas ela vai latir É, então Eu... Ele já Ele me mostrava Também A data Da... A data da... Da próxima E o término Da... O início E o término Da próxima menstruação E também me mostrava Quando eu ia ficar fértil E quando eu estava ovulando Eu vou mostrar aqui pra vocês O nome do aplicativo É esse que eu vou colocar Aqui abaixo Que é o Womanlog E eu vou mostrar aqui pra vocês Só pra vocês verem Aqui como é mais ou menos Então eu vou mostrar Ah, a gente está em julho Né? De 2015 Deixa eu diminuir a... Aqui é no mês de julho Vocês podem ver Que tem uns quadradinhos Pintadinhos aqui De vermelho Ó Essas seriam as datas Que eu iria menstruar Deixa eu trazer um pouquinho Mais perto pra ver Se a câmera foca Ó Essas aqui seriam as datas Que eu Possivelmente Que eu iria menstruar Né? Se eu não estivesse grávida Essas datas aqui E ele me fala Quando eu estaria É... Fértil Que seria a previsão De fertilidade Eu não sei se vocês vão conseguir ver Que tem uns quadradinhos Que tem tipo Umas folhinhas roxas Aqui na pontinha Não sei se vocês vão conseguir ver Eu acho que aí vai dar pra ver Eu aqui do visor da câmera Não tô conseguindo ver Mas eu acho que vocês vão conseguir ver E tem um dia específico Que tem... É... Esse aqui, ó, gente Dia 12 Tá bem aqui no cantinho Tem uma florzinha Dentro desse buraco Esse dia Seria o dia Que eu estaria ovulando Tá? Então seria a minha previsão De ovulação E tem muitas outras coisas Nesse aplicativo também Você pode colocar o seu peso Qual o seu estado de humor Tudo direitinho Ele vai armazenando tudo Ele vai guardando tudo E depois No próximo mês Ele te dá Tudo Muito legal Muito legal esse aplicativo Gente, eu recomendo Então pra você que tá querendo engravidar também É legal você saber O dia que você tá fértil Ou que você tá ovulando Eu não precisei, né, gente Porque Assim, eu parei de usar camisinha Num dia No mesmo dia No mesmo dia eu fiquei grávida Graças a Deus Então, assim, eu acho que Meu filho já era pra vir mesmo E... Então eu não precisei usar Mas eu sei que pode Esse aplicativo pode vir a te ajudar E muito E eu sei que muitas mulheres Não devem conhecer ele Assim como eu não conhecia Tá bom? Gente, o vídeo ficou enorme Mas eu sei que eu vou ajudar Bastante gente Com esse vídeo E essa foi as minhas dicas Para as tentantes Tentantes do meu Brasil Não desistam Não fiquem ansiosas Não fiquem tristes Façam isso mesmo Vão vendo os vídeos aí Das futuras mamães De quem tá gravidinha Porque cada mulher que engravida Tem o seu depoimento Ela tem uma história pra contar De como engravidou Quanto tempo ela tentou, né Quanto tempo tu tava lá tentando Tem uma moça que me segue Que eu sigo ela no Instagram Ela já tinha tido três abortos E ela tá grávida agora Ela tá... Se ela não tá no mesmo tempo que eu Ela tá um pouquinho Tipo, semanas a mais que eu Duas ou três semanas a mais que eu Então assim É muito legal Muito legal Acho que tá até de tentante A gravidinha Então gente Procura assim Seguir e ver os vídeos E ver a história de gente assim De mulheres que Ficaram muito tempo tentando engravidar E não conseguiram Porque com certeza Vai te ajudar Você vai ser ajudada Mas eu espero que as minhas dicas Possam te ajudar Se por acaso te ajudar Vem aqui Deixa aí abaixo nos comentários Tá gente Eu vou adorar saber Que as minhas dicas Ajudaram alguém E é isso Eu vou... Quando eu mandar esse vídeo Provavelmente eu ainda não vou ter feito O post no blog Porque eu quero Dar uma boa pesquisada Nisso tudo que eu falei pra vocês Que eu nunca parei pra pesquisar Sobre ter engravidado tão rápido Assim Anticonstitucional E tal Essas coisas E sobre por que ficar 3 meses Sem engravidar Ficar 3 meses Sem ter relação com camisinha Se era pra fortalecer o útero Mesmo e tal Então eu vou pesquisar Isso bem direitinho E quando eu fizer o post No blog Eu vou fazer bem explicadinho Tá Então fica de olho lá no blog Que logo logo Vai ter post lá no blog Sobre esse assunto Só que Provavelmente Quando eu mandar esse vídeo Não vai ter Se já tiver Eu deixo o linkado aqui abaixo Tá Mas se não Eu vou deixar o link do blog Aqui abaixo E tu entra lá E começa a seguir Porque toda vez que eu Mandar um post novo Tu recebe também Tá bom E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau